Hoje eu venho pra falar de filmes que são importantes a gente se atentar, porque nos trazem realidades que não estão tão além do que vivemos atualmente. Eu sou o Marcos Lázaro e esse é o Nerdista! Eu sei que o início do vídeo foi meio pesado, mas calma que eu falarei de bons filmes aqui. Na terça-feira os meus amiguinhos Fernanda Rodrigues e Gabriel Bontempo falaram um pouco sobre séries que abordam universos distópicos. Lá eles explicaram bem do que se trata esse gênero e também suas variações. Tá aparecendo aqui do lado, viu? E buscando complementar essa pauta, trago hoje pra vocês uma lista com alguns importantes filmes distópicos. Se liga na lista! O primeiro deles é Minority Report, baseado num conto homônimo do Philip K. Dick, protagonizado pelo Tom Não Fica Velho Cruise e dirigido pelo Steven Spielberg. O filme se passa em Washington no ano de 2054, um local em que os assassinatos foram banidos graças ao trabalho da divisão conhecida como pré-crime, onde através de pessoas com certos poderes paranormais, os pré-COGs, eles conseguem prever os assassinatos antes que eles aconteçam, punindo assim os culpados, né? Se não fez, não é culpado, né? Premissa essa que foi aproveitada inclusive na saga Guerra Civil 2, ali nos quadrinhos da Marvel. A história gira em torno de John Anderton, o líder dessa divisão que em um dia normal de trabalho recebe a informação dos pré-COGs que ele matará dentro de 36 horas um desconhecido. Isso acaba fazendo com que ele questione e perca toda a confiança que tem no sistema e passa a partir dali a buscar respostas e explicações para uma série de acontecimentos antes acobertados. Esse foi um filme que quando eu vi no cinema ali, mil anos atrás, eu fiquei de cara, eu fiquei assim, putz, o que que eu acabei de assistir? E assistindo ele hoje em dia já não tem todo aquele impacto, mas sem dúvidas alguma é uma ótima indicação para você que está procurando aquele filminho que vai um pouco além para assistir. Um outro filme que aprendemos a gostar nos anos 80 e que inclusive ganhou desenho animado, participações em quadrinhos e até mesmo um remake totalmente desnecessário recentemente, é Robocop. O filme tem como personagem principal o Alex Murphy, um policial que foi brutalmente assassinado por criminosos e é revivido por uma organização chamada de OCP. Ele foi revivido como Robocop, uma espécie de policial ciborgue. A história se passa em Detroit, que está totalmente ferrada, não só pelo lado financeiro, como também foi tomada pela criminalidade, enquanto policiais acabam fazendo greve e a OCP está de toda maneira tentando assumir o poder. Só nos resta esperar que o nosso amiguinho Robocop possa dar um jeito nisso, né? Esse entra para aquela seleta lista de é tosco, mas é muito bom. O próximo filme da lista é aquele filme cult que quase todo mundo já viu e que quem não viu fala que viu, só para ser o descolado da galera. E eu estou falando de Laranja Mecânica. Dirigido por Stanley Kubrick no início dos anos 70, Laranja Mecânica nos mostra uma Londres distópica meio futurista, mas sem uma data determinada. A sociedade está tomada pela violência, incluindo o nosso protagonista Alex Delarge, que junto com seus drugs, saem pela cidade espancando pessoas, estuprando e assassinando, tudo por puro prazer. A isso eles dão o nome de ultraviolência, mas isso não se restringe somente ao Alex e sua turma. É um comportamento geral da população que acabou se tornando meio que autodestrutiva. Um certo dia Alex é capturado pela polícia e o que vemos a partir dali é como o governo procura solucionar o problema através de métodos que levam a um comportamento condicionado, quase um adestramento mesmo. Sem dúvidas esse é um filme perturbador que depois que você assiste fica pensando e repensando sobre como algo assim está tão perto da nossa realidade. Ainda na Inglaterra, o quarto filme da lista é a adaptação de uma graphic novel do Alan fucking Moore, V de Vingança. Nesse futuro a Inglaterra é comandada por um governo totalmente autoritário, tendo como figura central do poder o chanceler Adam Sutler. É uma realidade bem cruel, onde todos que se opõem ao governo são levados para campos de concentração, torturados e mortos, assim como também as minorias raciais e sexuais. Um adendo é que não só é a violência usada para repreensão nesse filme, como também a mídia fortemente utilizada na busca desse adestramento, da alienação da população. Contra tudo isso temos a figura do V, interpretado pelo Hugo Weaving, um mascarado que busca através de atentados terroristas ao governo quebrar essa soberania que eles têm sobre a população. É um filme que promove extensos debates sociológicos e que ao final expõe que as ideologias sempre serão mais fortes e duradouras do que os homens. Bonito isso, hein? Para encerrar essa lista de hoje, talvez o mais conhecido daqui, Matrix. Esse filme que foi responsável por revolucionar a indústria do cinema, a sua maneira, né? Traz grandes debates, assim como as outras obras que já citei aqui, acerca da evolução tecnológica e como isso pode ser perigoso. Keanu Reeves dá vida a Thomas Anderson, também conhecido como Neil, um jovem hacker que passa a ser atormentado por estranhos sonhos, onde se via conectado a vários cabos contra a sua vontade. À medida que isso vai se repetindo, ele passa a questionar a realidade em que ele está inserido. Após ser recrutado por Morpheus e Trinity, Neil passa a travar junto com seus novos amigos batalhas para libertar os humanos dessa manipulação, onde o que entendem por realidade é apenas uma simulação inserida na mente de cada um. Matrix é uma trilogia, mas se vocês assistirem apenas o primeiro filme terão ideia do que eu estou falando. Ele é o melhor. As outras sequências acabaram servindo mais mesmo como um pretexto para ter cenas de ação aos montes. Bem, eu citei aqui apenas 5 filmes, porque se fosse citar todos essa lista ficaria enorme. Se vocês curtem o tema e estão interessados em uma parte 2 dessa lista, manda aqui nos comentários, porque filme é o que não falta. Se você é de Goiânia, vem aqui na Mandrake, dá aquela conferida no acervo deles. O cara está sempre cheio de coisa muito boa por aqui. Se você não é, tem sempre a opção de acessar o site da loja que está aqui na descrição do vídeo. Confira o vídeo que está aparecendo aqui do lado, se inscreva no canal e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho